Todo mundo adora assistir Peppa Pig e acompanhar as aventuras super divertidas da porquinha cor-de-rosa. Mas você sabia que nesse mundo animado e aparentemente inofensivo existe uma história de origem sinistra do irmãozinho da protagonista, o George? Pelas barbas do profeta! Existem muitas teorias sobre a origem dele, como ele ser adotado, ser filho da tia Dot, ou ter crescido num mar com pais terríveis. Hoje a gente vai conhecer a teoria mais assustadora sobre ele. Então se você tiver coragem de conhecer, continua aqui no vídeo. Apaga as suas luzes, confere se o seu pé tá bem coberto aí embaixo do lençol. Vem comigo, tá começando mais um Team Vídeas! A gente já trouxe aqui pro canal a real origem da Peppa Pig, e saber tudo que aquela menininha passou me deixou de cabelo em pé. Só que se você é mesmo fã dela, vai querer saber outra lenda que rodeia o segundo personagem mais importante, o seu irmão, George. A história de origem dele, igual a da Peppa, é muito misteriosa e sombria. George era um menino de dois anos de idade e vivia com seu pai e sua mãe numa zona de classe média do Reino Unido. Ele era um menino muito feliz, animado e adorava ficar horas e horas brincando com alguns bonequinhos de plástico. Como ele era filho único e seus pais tinham uma boa condição financeira, ele tinha todos os brinquedos que queria. E um dos seus preferidos era um kit de fazendinha, em que ele tinha bonequinhos de várias pessoas e animais. O preferido dele era o porquinho de plástico, chamado Senhor Oink. No bairro em que moravam tinha várias outras famílias. Era um lugar seguro. Então os pais de George sempre deixavam o filho sair pra brincar no gramado. E frequentemente outras crianças da vizinhança iam fazer companhia e brincar junto com ele. Sua infância era muito feliz. E seus pais estavam muito satisfeitos em poder dar uma vida boa pro filho. Só coisa boa, só coisa boa. Os anos passaram. E quando George estava com três anos de idade, tudo mudou. Mesmo sendo criança, o menino percebia que os pais já não tratavam um ao outro com amor. Eles estavam sempre discutindo e gritando. George ainda era criança. Mas ele foi pouco a pouco entendendo que o problema dos pais era dinheiro. Ele ouvia os dois comentando sobre como os negócios iam mal e que em breve precisariam mudar. Durante meses, os dois nem sequer ficavam no mesmo lugar juntos por muito tempo. E quando ia pegar água à noite, George frequentemente via o seu pai dormindo no sofá, pra ficar longe de sua mãe. Isso continuou até o dia em que os seus pais o chamaram pra uma conversa séria. Eles disseram que ele ainda era muito novo pra entender, mas que eles precisavam se mudar pra um lugar mais barato. Tentando deixar o filho um pouco mais animado, o pai disse que ele iria gostar da nova casa. Porque lá seria uma fazenda e teria vários animaizinhos. E você adora porquinhos, não é, querido? A mãe do George falou, tentando animá-lo. George disse que não queria ir embora. Que gostava de sua casa, de sua escola e de seus amigos. E que não queria ficar longe deles. Seus pais também, com uma expressão triste, disseram que entendiam a situação. Mas que não tinha escolha. George concordou e foi pro seu quarto. Enquanto estava deitado na cama, ele ouviu do lado de fora na sala, os dois discutindo mais uma vez. E novamente comentando de dinheiro, de crise financeira e coisas que ele nem conseguia entender. Chorando em silêncio pra não irritar ainda mais os pais, o menino pegou dois de seus brinquedos da fazenda. O fazendeiro e o senhor Oink. Durante a noite toda, ele ficou brincando com os dois. Tentando se alegrar e imaginando que na nova casa, ao menos teria um novo amigo que seria o porquinho. E se você tá gostando de descobrir essa história e tá curtindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag medo aí embaixo. A família enfim se mudou pra uma fazenda e George estranhou muito o lugar. Diferente de seu antigo lar, a casa era bem mais antiga. Com aparência descuidada e não tinha um quintal em que ele poderia brincar. Tinha sim um espaço do lado de fora. Mas era um pasto pra algumas vacas. Dentro, a situação não melhorava. Tudo parecia muito antigo, precisando de manutenção. E em alguns pontos dos cômodos, o chão rangia sob o peso do corpo. George se encolheu se sentindo intimidado pelo lugar. Mas seus pais colocaram as mãos em seu ombro e disseram que tava tudo bem. Que em breve eles iriam se acostumar. No entanto, o menino demorou pra se ajustar à nova realidade. Os adultos estavam sempre fora fazendo os trabalhos da fazenda. E também indo pra cidade vender legumes, leite ou carne. Às vezes George os acompanhava e outras ficavam em casa. Não tinha outras crianças por perto. Já que a família vivia numa zona rural. Afastada da cidade. George perguntava constantemente aos pais por que eles tinham que viver ali. E eles explicavam que era temporário. Que precisavam viver aquele período num lugar mais barato. E que só assim teriam a chance de se reerguer financeiramente. O pai sempre falava que a empresa em que ele trabalhava tinha falido. E não tinha pago os seus direitos. Mas era tudo muito confuso pro George entender. Sem ter crianças pra brincar e com os pais sempre ocupados com o serviço cansativo da fazenda. O menino recorreu aos únicos amigos que tinha ao seu alcance. Os animais. Mesmo que no começo fosse estranho ver os bichos reais. E notar as diferenças que existiam entre seres de plástico e os da realidade. George logo se acostumou com o som e o cheiro deles. Muitas vezes o menino até se divertia ouvindo os roncos dos porcos. A proximidade era tanta que George até começou a imitá-los. Os anos passam e com 5 anos de idade George já dominava vários trabalhos. Ele acordava cedo antes do sol nascer. E ia ajudar os pais a tirar leite das vacas. O odor e a lama que antes incomodavam muito ele se tornaram algo comum. E já não incomodavam mais. Ele ajudava os pais a organizar tudo que seria vendido na cidade. E quando eles pegavam o carro e partiam, o menino tirava um tempo pra ficar na companhia de seus amigos porquinhos. Às vezes os pais de George demoravam pra voltar pra casa. Porque só podiam retornar quando tudo que tinham levado fosse vendido. Por causa disso ele ficava cada vez mais próximo de animais e menos de humanos. Outra coisa que era uma característica do pequeno era o seu macacão. O menino adorava se vestir dessa forma. E se você também tá interessado no desfecho desse caso e tá gostando desse vídeo, já clica aqui no botão de inscreva-se e ativa o sininho e aproveite. Os pais do George viviam na fazenda por necessidade. Mas nunca esconderam do filho o desejo de retomar a vida antiga. Os dois estavam investindo numa empresa que tava crescendo. E tinha tudo pra dar certo. E quando isso acontecesse, teriam dinheiro suficiente. Os dois perguntavam a George se ele tava empolgado pra voltar a outra casa. Mas o menino dizia que não se importava muito. Já que ali ele tinha amigos de verdade. Os pais se preocupavam com a proximidade que ele tinha desenvolvido com os animais. Em especial com os porcos. E sempre lembravam de que ele podia gostar dos animais. Mas nunca considerá-los amigos. Já que segundo eles, eles não pensavam. E nem tinham sentimentos como os humanos. George discordava. Ele sabia que os porcos eram inteligentes. E que entendiam tudo o que ele falava pra eles. Ele tinha certeza que a amizade era verdadeira. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Depois de alguns meses, George acordou com uma gritaria. Ele foi à cozinha e viu a cena assustadora dos pais muito irritados. Ele perguntou o que tava acontecendo. E aos berros eles responderam que tinha dado tudo errado. Que caíram num golpe. Perderam todo o dinheiro. E que viveriam naquela fazenda pelo resto da vida. George tentou acalmar os pais. Dizer que não era tão ruim assim. Mas os dois estavam fora de si. Eles gritavam que iam se separar. Que não aguentavam mais aquela vida. E nem a presença um do outro. George ficou assustado porque nunca tinha visto eles assim. Então saiu correndo pro lado de fora. Tava chovendo muito. Raios clareavam o céu. E o barulho dos trovões era ensurdecedor. Mas o menino não se importou. Até mesmo aquela tempestade era melhor do que ficar dentro de casa. Ouvindo mais uma briga. Ele não entendia como tudo isso tinha piorado. Como seu pai e sua mãe que sempre foram amorosos e carinhosos um com o outro. Agora se tratavam daquela forma. George começou a tossir e espirrar devido ao clima gelado. Então entrou no celeiro pra se abrigar. Ele tremia de frio. E foi pra perto dos únicos amigos que tinha. Os animais. George desabafou com os porcos e olhando nos olhos deles. Ele soube que os animais entendiam. A chuva ficava cada vez mais forte. E os bichos estavam agitados. Assustados com os raios e trovões. George tentou acalmá-los. Em meio ao som alto de chuva. O menino ouviu a voz de seus pais chamando por ele. Ele gritou que tava bem. Mas não tinha certeza se eles tinham ouvido ou não. O vento tava forte demais e abafava a sua voz. Os animais continuavam a se agitar. Andando de um lado pro outro. Trombando uns nos outros. George tentava acalmá-los. Foi quando um novo trovão retumbou que tudo aconteceu. A porta de madeira que prendia os porcos se soltou devido a pressão que os animais faziam. A luz do lugar piscou várias vezes, ameaçando falhar. George ficou confuso. Ele se levantou pra sair. Mas acabou tropeçando. O menino caiu e por cima dele, os porcos correram assustados. Do lado de fora, os pais de George viram os animais. Era difícil enxergar. Mas mesmo no meio daquela confusão, eles conseguiram ver a alça do macacão do menino. Eles correram desesperados. Mas já era tarde demais. George tinha ficado pra trás. Estirado em uma poça de lama. Completamente gelado e sem vida. Depois de perder o filho, o casal acabou se separando. Com a trágica história do menino que perdeu a vida depois de ser pisoteado por porcos. E que isso percorreu todo o Reino Unido. Durante anos, foi apenas um caso passado de geração em geração. Até que chegou aos ouvidos de dois homens. Que supostamente são os cartunistas Neville Ostley e Mark Baker. Que estavam criando um desenho infantil. E resolveram homenagear George. E fizeram isso dando seu nome pra um porquinho mais novo. E também deixando o personagem com a mesma idade que ele tinha. Quando viveu os anos mais felizes da sua vida. Além disso, ele também roncaria. Já que era algo que George se divertia fazendo. A série Peppa Pig se tornou um sucesso. E hoje em dia, George não é mais lembrado pelo seu terrível fim. E sim pela sua inocência e alegria contagiante. Você já conhecia essa história? Ela de fato é muito diferente do desenho. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima.